Na cidade de Sardoá, a chuva deixou aproximadamente 300 pessoas ilhadas e famílias desalojadas. Parte da cidade ficou alagada depois que o córrego Santo Antônio transbordou. Pessoal, estamos passando por uma enchente muito pesada aqui em Sardoá neste momento. Choveu a noite toda, muito pesado. As ruas estão imperditadas, os tantes arrombaram. Mas quero tranquilizar vocês que o corpo de bombeiros já está chegando na cidade para ajudar. Caso tenha alguém precisando de socorro, nos avise imediatamente para a defesa civil, para a gente que possa ajudar. Fiquem calmos, tudo vai dar certo. Essa chuva de Sardoá foi de sábado para domingo e hoje a prefeitura decretou situação de emergência no município.